Música Detector de metal e de fiação Então vamos lá, sem conversa E é isso aí A gente liga aqui, ó Eu liguei Aproxima aqui Jorge, por favor Na frente aqui, ó Nessa blusinha verde A gente liga A ferramenta Aí ele acende Essa luz Ó Aqui já está funcional E agora eu vou arrastar ela aqui Pela parede E na hora que aparecer uma fiação Ou se tiver algum prego Na massa, algum metal Ele vai avisar, ele vai apitar também Então às vezes A gente tem que ter cuidado Porque às vezes a gente pode achar Que é uma fiação, alguma coisa Mas é simplesmente um metal Alguma coisa ferrosa Que está aqui na massa Na argamassa Na parede Então vamos lá Vamos mostrar como é que é, ó Aqui, ó Aqui, ó Apitou Porque captou a tubulação de fio Né O conduíde de fio Está passando por aqui E ele está apitando Mostrando, ó Ó Aqui tem Deve ter outro conduíde de fio E ele vai apitando Ó Aonde não tem Ele não apita Viu, galera? Agora aqui Eu quero mostrar para vocês Outra coisa que ele detecta É energia A fiação que tem energia Ele detecta, ó Quando isso aqui passar Esse aqui é um celular Que está carregando Quando Esse negócio aqui Esse detector Passar aqui Ele vai Acender Esse raiozinho aqui Que indica Que a fiação tem energia Vou mostrar para vocês Ó Ó Está indicando aqui Que essa fiação tem energia Ó Eu desliguei Agora não indica mais, ó Ó Está desligado, ó Eu vou ligar agora Novamente, ó Está vendo? Então agora Está ligado novamente Filma aqui Onde está ligado Ele está indicando Que tem energia no fio Então é isso aí, galera Muito obrigado Está aí, ó Detector de metal E de fiação Espero que vocês gostem Dessa novidade aqui Fica um abraço aí Do amigo Oliveira E você que não é inscrito Que está entrando no canal Se inscreve no canal E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Eu tenho só que agradecer A todos vocês E nós estamos aí na luta E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau